Assinala-se hoje 13 de outubro, Dia Internacional para a Redução de Riscos e Desastres. O presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros disse à TCV, falou à TCV de alguns projetos que estão a ser implementados para diminuir os riscos de desastres. Domingos Tavares destaca áreas críticas da cidade da praia e enumera iniciativas de sensibilização. Na zona da Jamaica, por exemplo, uma das comunidades que apresenta algum risco, os moradores expressaram preocupação e sugeriram alternativas para minimizar os riscos de desastres. O Dia Internacional para a Redução do Risco e Desastres trouxe à tona a necessidade de apostar em medidas preventivas e preparação para enfrentar as ameaças naturais e as provocadas pela própria população. O presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros avançou os esforços em andamento para reduzir riscos com foco na cidade da praia. Cá na praia, nós conhecemos o risco que temos, não é? O país, na sua essência, aprovou a Estratégia Nacional de Redução de Riscos e Desastres. Ainda ali, também temos espelhado as áreas prioritárias das quais devemos trabalhar com o intuito de fazer a redução. Domingos Tavares destacou as localidades que requerem uma atenção especial, incluindo zona de Castelão, Semão Ribeiro, Jamaica, dentre outras. O serviço fez um mapeamento de riscos em alguns conselhos e, nesse momento, estamos a trabalhar, do ponto de vista nacional, junto com alguns parceiros. Relativamente à praia, como é sabido, temos uma zona da nossa proximidade aqui, que chamamos de zona de Jamaica, que vai dentro desse leito até atrás do quartel da Terceiração Militar, em estado limpo, que chamamos de zonas de águas fundas. Também temos a zona de Castelão, temos a zona de Simão Ribeiro, tem a zona do Alto Sofende, tem a zona do fundo de Cobom, a zona do Várzea. Na localidade de Jamaica, por exemplo, os moradores mostraram-se preocupados com relação à localização. É uma área suscetível a desastres. Na 2020, não foi vítima de queia, a minha casa é lá, mas ribam, saí dentro da casa, não acorda. Dona, toda a preocupação é aquele caminho ali, pelo bem componho, ele, por nós que se moraram na boca rubeira ali, não se sofreram. Todo o tempo, tchuba, não tem que largar a casa para não mudar. Como é que levam-nos a construir casa, assim, na beira de rubeira? Que levam-nos a construir casa à beira de rubeira, é situação difícil, para não poder sair de renda. Posso pagar renda, chefe de família, nunca tinha dinheiro. Não, ele nunca sabia se ele era passagem de água, para não dar salmão na renda, na tchada grande. Pagar renda, já tudo que está indo para o mundo, e pago hoje, deve ir muito mais logo. Já, por menos, não fazia baraca, mas não, na 2000, acho que 2020, que vem aquele chubo, leva aquele baraco assim, mas está. Tudo que o centro dele já não vem, levanta ele assim, limpa no oeste, não está. Há uma coisa para nós, se também nunca saiu para lá, não estava na baraca, não se tudo. Medidas para proteger famílias, a residência tem sido tomadas, incluindo a construção de muros de proteção. O presidente nacional da Proteção Civil e Bombeiros reforçou que a educação e sensibilização da população destacam-se como as medidas essenciais para promover uma atitude proactiva em caso de desastre. O Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, criado pela ONU, celebrado a 13 de outubro, serve como lembrete de que a prevenção é o mais importante para salvar vidas.